Presidente do Parlamento Nacional, Russo Feto Timor-Leste, prepara-an, participa do processo de centralização do poder local. Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Leia informa, lei for d'álam, bafeto-sira, participa em processo de desenvolvimento nação, mas bê precisa preparar, também a descentralização do poder local, se for serviço d'álam, bafeto-sira e a nível suco no aldeia. Líder máximo, órgão legislador, não observa, feto-barra com a capacidade de liderança, mas bê la reta na oportunidade, também a maneira que domina a instituição privada no estado roto. E a feto se lhe matem, é lheu, bê la reta na oportunidade, bê la reta na parlamento, loron irá lheu, bá, e bê, agora como é que feto prepara, ou ajuda a preparar, com certeza que, e a processo de descentralização, e a liderança de sucos, ou aldeias, com certeza, serviço todo antebe, bafeto, também, e tem uma lisa patriarcal, bê, mê, 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 cê, domina, feto-láe. Maria Fernanda Lai, rússu, bainanaman, sira, atufar a oportunidade na educação, anessan, bauam, feto-numane, rode eleva, sirene conhecimento, rode lidera, e a instituição estado no privado, sira. Líder feto-né, encorazamos, feto-sira, atubrane, fote decisão, rode participa, direita, e a processo de construção estado timor-leste, tambalei, fodalam, bau, feto-numane, e a direita, anessan, atuhalau, serviço. Laurindo Razaba, Domingos de Deus, RTTL. A tu reta, informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva-se, e o canal RTTL, a denha, botão, notificação, o comentário, no fai, tuta, na mídia social, sira, selic.